Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se não ainda, tá esperando o que, meus amigos? Se inscreva em nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma das notificações. E seja bem-vindo ao nosso cantinho. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma receita para salgados. Uma massa para fazer salgados, coxinha, bolinha de queijo. O que vocês quiserem. E ela é de mandioca, uma massa de mandioca. Espero que vocês gostem. Olha só, gente, aqui já tá o meu frango desfiado, né? Vou fazendo o meu recheio. Vou fazendo o meu recheio, só tá desfiado. E aqui tem a minha mandioca já cozida. E eu cortei em cubinhos, né? Para ficar mais fácil para mim amassar ela. Então aqui tem mais ou menos um quilo de mandioca e um quilo de peito de frango. Gente, olha só, amassei toda a minha mandioca, né? Amassei, como eu não tenho aqui no macetador, né? Amassei no garfo. E aqui, gente, nessa panela, ó, eu coloquei dois copos, ó. Dois copos desse daqui de água. Duas colheres de sopa de manteiga. E depois que ferveu, eu coloquei dois copos de trigo. E mexi. E mexi, mexi até ela cozinhar, até ela desgrudar, ó. Tá vendo? Ela desgrudou toda a panela. Agora eu vou misturar essa massa com essa daqui. Olha só, gente, como é que ficou. Eu misturei aquela massa e depois, ó, tá vendo? Eu sovei com um pouco de trigo, ó. Com trigo para chegar a esse ponto aqui, ó. A ponto de poder enrolar, ó. Muito bom. Agora eu vou fazer bolinhas, tá? Vou fazer em bolinhas, colocar meu recheio de frango. Olha só, gente, como é que ficou. Tem para todos os gostos. Mais moreninho, mais branquinho. E eu fiz bolinha, né? Porque é mais prático e rápido. Eu fiz as bolinhas com a massa, coloquei recheio. Aí depois só passei assim, ó, no trigo. No trigo mesmo. Se você quiser passar uma farinha de rosca, também pode. Mas eu passei no trigo. Ela fica sequinha. Deixa eu ver pra cá, que é a imagem melhor. Fica sequinha. Aí deu bastantinho, até. Eu fiz uns maiorzinhos pra acabar logo a massa, né? Mas se você quiser, pode fazer pequenininho. Daí ela rende mais. Esse foi o vídeo de hoje. Vocês viram que não é difícil. É facinho. Cozinhei a batata. Depois que eu cozinhei ela com um pouquinho de sal. Eu amassei, né? Amassei ela. Tirei aquele fiapo dela do meio. Cozinhei o meu peito de frango. Temperei do meu gosto. Pode ser o recheio que vocês quiserem. Pode ser até queijo com presunto, né? Mais fácil. E daí eu fiz aquela massa, né? Cozinhei. Coloquei dois copos de água. Duas colheres de manteiga. E se você quiser, você pode apanhar um cubo de caldo de galinha também. Depois que ela ferver, você coloca dois copos de trigo. Mexe, né? Que ela vai fazer aquela massa. E vai mexendo assim pra ela cozinhar ela toda. Quando ela estiver soltando, né? Tudo do fundo. Porque ela tá bom. Aí você mistura aquela massa com a mandioca. Só misturar. E daí se ela ainda ficar liguinha, tá? Ficar grudando a tua mão. Aí faz igual eu fiz ali, né? Eu abri, né? Ela ali no meu balcão e fui colocando, polvilhando um pouco de trigo. Igual quando a gente faz com o pão. Então fui polvilhando ali com trigo até ela dar aquele ponto firme e conseguir fazer as bolinhas. Aí eu abri um pedacinho de massinha, coloquei o recheio. E depois, né? Fiz a bolinha e passei a bolinha no trigo. Só no trigo. E ficou daquele jeito. Ela fica sequinha. Tenho certeza que vocês vão amar. Façam aí que vocês não vão se arrepender. Não esquece daquele joinha que ajuda bastante a gente. Compartilha com os amigos. Se inscreva no canal se vocês não é inscrito. E vem fazer parte da nossa família. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau!